Fala aí galera ligada no canal sobre skate, hoje eu vou ensinar como mandar o Frontside T-Slide Pra mandar o T-Slide de Frontside, é muito importante que você tenha noção de algumas manobras de Frontside Como por exemplo o Frontside Fifty, pra você saber projetar o seu corpo pra cima da borda Frontside Boardside também é bem semelhante ao do T-Slide A diferença é que o Frontside Boardside, você tem toda a área do meio do shape pra encaixar o Boardside Então qualquer parte que você encaixa, apesar de não ser no meio, você acaba correndo o Boardside E o T-Slide, você tem que acertar bem no T-Slide, então pra fazer correr, você tem que encaixar de uma forma que seu corpo fique em cima da borda O peso fique em cima da borda, porque se você deixar o corpo pra lá, ele vai baixar e você vai cair E você entrando no paralelo, o seu peso seja projetado pra frente, que você continue correndo Você não pode simplesmente vir com força e acabar encaixando muito forte e trancando, não fazendo ele correr Então você tem que dar um ollie na medida certa pra encaixar o T-Slide pra você correr Se você dar um ollie muito alto, ele acaba trancando com muita força e esse impacto faz com que você tranque E acaba caindo com o seu corpo pra frente e o skate ficando Então é muito importante isso, você entrar paralelo com a borda Você vai dar o ollie, jogou pra cima da borda, você já começa a virar aqui E no que você encaixou o T-Slide, o seu peso vai estar aqui, aqui em cima da borda O peso tem que estar nesse centro aqui, nessa perna aqui Essa aqui vai acompanhar só pra saída E pra fazer a saída do T-Slide, tanto no final da borda, quanto no meio da caixa até Esse seu ombro aqui, você jogou ele pra cá, encaixou, tá correndo assim de frente Esse seu ombro, você vai trazer ele de volta pra sua base E o seu pé você vai trazer logo após que vira o ombro Então virou o ombro, você já cai na base Lembrando que, pra entrar na borda, é esse mesmo processo Você vai jogar aqui pra cima, vai virar o seu ombro aqui O pé vem, encaixa e corre de frente, vira o ombro e volta Posicionamento dos pés pra mandar o frontside T-Slide Semelhante ao ollie, pra frente você vai deixar ele um pouco atrás dos parafusos O de trás, cheio no tail, porém, essa aqui seria a base do ollie Pra mandar o frontside T-Slide, você vai deixar ele um pouco em ângulo, dessa forma aqui Porque isso vai facilitar na hora que você virar os 90 graus e encaixar o tail Lembrando que o pé da frente você tem que arrastar Fazer um movimento semelhante ao do frontside ollie Então lembrando, o pé é dessa forma aqui, ó Pra encaixar o tail Deixa o pé de trás um pouco em ângulo O que eu vejo quando a galera tá aprendendo a mandar o frontside T-Slide de erro É questão, por exemplo, entrar paralelo com a borda É muito importante você entrar paralelo com a borda Se você entra em ângulo, por exemplo, se eu estiver entrando nesse sentido aqui pra dar um T-Slide Que na teoria a galera acha que é mais fácil entrar em ângulo Porque você sobe no obstáculo com maior facilidade Mas se você entra em ângulo aqui, ó Primeira coisa que acontece é a sua roda trancar na borda No momento que trancou aqui, seu corpo cai pra frente e você não vai conseguir correr o T-Slide Outra coisa que acontece quando você entra em ângulo Pelo fato de tá indo nesse sentido aqui, ó Eu vou encaixar na borda, o meu corpo vai continuar nesse sentido Então acontece que eu caio pra lá na borda e o skate fica Outro erro comum que a galera quando tá aprendendo o frontside T-Slide É na hora de entrar na caixa Não basta você simplesmente dar um frontside ollie Tem uma galera que pensa que se der o frontside ollie Com o tail próximo da borda vai encaixar o T-Slide Mas não, se você der simplesmente o frontside ollie aqui Ele vai escorregar pra lá e você vai cair Vai ser mais ou menos isso aqui, ó Se eu der só o óleo de front Eu não vou conseguir encaixar Eu tenho que projetar o meu corpo pra cima da borda Então eu tenho que jogar aqui e encaixar E outra coisa muito importante é o posicionamento do corpo Eu tenho que ficar aqui, ó, flexionado Os ombros paralelos aqui um pouco à frente do shape Pra não acontecer de eu encaixar o T-Slide e cair pra trás Então aqui, ó, ficou na frente, dobra o ombro E volta E aí E aí E aí E aí E aí Nesse vídeo eu ensinei como mandar um frontside 3 slides Se você tem qualquer dúvida sobre skate, manda mensagem para nossas redes sociais Valeu, falou, até a próxima, bom rolê a todos Valeu Nesse vídeo eu ensinei como mandar um frontside 3 slides Joga para cima e encaixa 3 slides Tchau